O gostoso do clássico Bavi são as provocações, principalmente quando o nosso time do coração, o Esporte Clube Vitória, vence. A reação de alguns é comemorar, outros de provocar, vareia de torcedor para torcedor. E neste vídeo vamos mostrar a reação de alguns famosos torcedores do Vitória, que vai de cantor de pagode a digital influencer. Este vídeo está imperdível, mas antes de eu te mostrar tudo isso, eu gostaria de pedir aquela moral que só você que é colossal pode me proporcionar. Por favor, fortaleça este vídeo com seu like, faça parte da nossa família se inscrevendo no canal e ative o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo como esse. E dito todas essas coisas importantes, sem mais delongas, depois da intro é claro, vamos para o vídeo. O maior artilheiro do Barradão, Neto Baiano, não perdeu a oportunidade de dar aquela velha provocada no rival. Confiram aí. Sardinha, você ainda não sacando a terra, Sardinha, pelo amor de Deus. Respeita, porra, o maior. Galera, que jogo, velho, que jogo, que bavi, de verdade, de verdade, jogão, jogão. Parabéns à torcida, parabéns à torcida do Vitória, que fez a diferença, meu irmão. Vitória é isso, porra, não desiste nunca. Vamos lá na nossa casa de festejo agora, só trazer o título. Vamos lá, só pescar Sardinha na nossa casa de festejo. Da última vez lá, foi 7x1, 5x1, e agora vamos buscar o título, tá? Lá dentro da nossa casa de festejo. Respeita o Vitória, porra, o maior. O digital influencer Tiago Souza estava presente no Barradão, e a reação dele foi da grande maioria dos torcedores do Vitória. Comemorou e provocou demais o rival. Confiram aí. Vamos, 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 corri, corre! Quantoац, caralho! Quanto porra! Time de puta! Time de puta! Vamos, caralho! Vamos, caralho! Vamos, caralho! Obrigado! Obrigado, meu Deus! Obrigado, meu Deus! O povo pra gostar de peixe Olha o peixe, olha o peixe Minha gente vem comprar Olha o peixe, olha o peixe Ô Joricene, você é calvo Vamos pro Burger King Vamos pegar seu hambúrguer Seu goleiro maluco Técnico maluco Vamos pegar seu Burger King Desce, desce, desce Desce, desce, desce Se quiser pedra, eu vou pro segundo Desce, desce, desce Eu só gosto de São Jorge Porque eu sou coro de rato Desce, desce, desce Vou falar aqui, não tem um time Mais religioso que o Vitória Semana Santa que bagaçou o peixe Daquele jeito, esquece rapaz Tô cheio de assunto, viu Tô cheio, tô cheio de assunto Tô cheio de assunto, viu Tô cheio de assunto 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 Jogador do Bahia Cadê a galinha que ele fez Cadê a galinha Deus foi peixe hoje na cozinha Deus foi peixe, Tassiana Vai no PK Comer três hambúrguer Que você não é calvo não Você é carecão Rapaz, Matheus Gonçalves Nosso pastor Deve ter ido pro monte De enjoado Ido pra igreja todos os dias da semana Quando não tinha igreja Ele ia pro monte Quando ele não ia pro monte Ele ia pra igreja Jejum A semana toda Chegou hoje Deu dois gols Dois gols Falando em Thiago O seu par romântico Cheuba Também comemorou bastante A vitória do Colossal De virada é mais gostoso Só ela botar a farda dela Gente Que dia foi que eu me tornei essa pessoa Que dia foi? Me diga aí Vem Gente, eu tô toda arrepiada Eu tô conversando agora Com o Babi no zap Eu falei Vem, tá quanto aí? Ela Um minuto de agréscimo Eu falei Vitória vai fazer o gol Eu senti aqui É, tá boa Cabeçoada De virada é dela e dela De virada Ainda falando sobre os influencers Luan Batista Conhecido como O Peste Também comemorou bastante A vitória do Leão Confiram aí Fala 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 uma coisa Cadê a bomba de graça? Perdimento o que? O cara tem no ponto de sal Lá no fundo Toca a bomba o Ilha Cadê o Ilha? Toca a bomba Toca a bomba o Ilha Toca a bomba Toca a bomba Eu passei ali Para aí Para aí Eu passei ali Tava 2x1 O cara me dando milho Viada Eu falei Vai virar Vai empassar ele não Eu falei Eu vou botar Eu falei Eu falei o que? Eu falei o que a você? Eu falei o que? Eu falei o que? Eu falei O cantor Léo Santana Mesmo depois de ter feito o show Também não perdeu a oportunidade De dar uma cutucada no rival Confiram aí Rapaziada Rapaziada Deixa eu falar aqui Vitória ganhou? Foi? Vitória ganhou? Foi? Ah Vitória ganhou? Ganhou Virada Virada O Bahia perdeu? Você é Bahia? Você é Bahia? O Bahia perdeu Então é isso Colossal Deixa aí nos comentários Que eu quero saber Como é que foi a sua reação Após a virada do Leão Que jogo emocionante Deixa aí embaixo A sua opinião Sobre este vídeo Porque este vídeo Está acabando em vagens Mas vai continuar Aqui embaixo Nos comentários O nome da palavra é gratidão Eu fui Mas eu volto logo Não fica com saudade não Tamo junto D'ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá